agora a gente vai vim com a gente vai indo para lá o trabalho vou lavar a calçada vou fazer um trabalho aqui que você nunca viu antes a medida de massa é três balde desse de cimento daqui agora a gente tem água e eu vou colocar um corante xadrez marrom misturar na água misturar então 3 de cimento 3 desse baldinho a água e agora vou misturar agora vou misturar o xadrez na água ok esse é o marrom pessoal nossa calçada está limpa está molhada aqui a mesma massa que a gente fez está no carrinho ok eu não quero que ela fique aquele marrom feio então marrom mais fraco aí você fazer eu fiz um caldo é um caldo bem mole pessoal fiz uma modificação em vez de eu passar com o desempeno eu vou usar um rolo ok eu acho vai ficar melhor só Olha a primeira demão pessoal, vou mostrar ela bem de pertinho para vocês e a gente vai vir com a segunda, ok, está secando, a nossa massa ainda é a mesma massa, então rende bastante, agora a gente vai aplicar a segunda demão, pessoal agora a segunda a gente vai passar. Aí você vai indo pessoal para lá, vou passar tudo essa daqui e já vem com vocês aí. Agora vou fazer só os acabamentinhos com o pincel, ok, vou fazer ali, vou fazer aqui esse pedacinho aqui fora para ficar 100% a nossa calçada. O pessoal ainda está verde, vocês podem perceber que ainda está molhado, mas molhado mesmo, a gente vai cruzar uma lixa. Aí vou vir com a faquinha para poder, onde a delatação da calçada que caiu a massa, a gente vai limpar e a intenção é que continue o mesmo rio. geolah só e aí ele A calçada está terminada A gente já terminou De passar a massa nela Agora a gente vai vir com Com esse produto aqui Eu vou passar e depois eu vou te explicar Que produto é esse, ok? Isso não é resina, vamos lá E aí E aí E aí Pessoal aqui a gente está dando A segunda mão, segunda de mão O nosso produto Aqui tem uma E aqui a gente vem com a outra Olha aí pessoal O resultado final Olha que top que ficou Essa calçada Olha aí Top, 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 top Pessoal e esse foi o produto Que eu usei O azulejo líquido De alta performance Impermeável Resistência UV Alto teor De sólidos, ok? Incolor Vou deixar o site aí pra vocês Eu usei só um pouquinho pessoal Foi quase nada aí, ok? E aí E aí